Hoje me bateu uma saudade, bateu de verdade Hoje se encontram com Deus e aqui na terra Deus vai salvar Sei que o clima não tá bem, o tempo nublado, chuvoso não tá legal Eu só peço a paz e proteção para os meus, peço pro papai livrar de tudo mal Me diga como que tá aí no céu, uma saudade de vocês guerreiro fiel Quando partiu eu não acreditei, mas quando vi aquela cena eu chorei Hoje me bateu uma saudade, tinha uns parceiros de verdade Hoje se encontram com Deus e aqui na terra deixou saudade Hoje me bateu uma saudade, tinha uns parceiros de verdade Hoje se encontram com Deus e aqui na terra deixaram saudade Chega de noite e meu coração aqui chora, a lágrima que rola saudade de vocês Eu sei que um dia a gente vai se reencontrar, vou poder abraçar e falar que eu amo vocês Hoje me bateu uma saudade, tinha uns parceiros de verdade Hoje se encontram com Deus e aqui na terra deixou saudade Hoje me bateu uma saudade, bateu de verdade Hoje se encontram com Deus e aqui na terra deixou saudade Hoje me bateu uma saudade, bateu de verdade Hoje me bateu uma saudade, bateu de verdade Hoje me bateu uma saudade, bateu de verdade É o WG Splash Funk, tá bom?